Hoje estava escavando ofertas e dedicara com 5 webcams com preços que pareciam coisa de filme. Logo, tive que vir aqui compartilhar essas ofertas com vocês. Gente, ficar escavando produtos é um trabalho arriscado. A internet é sombria e cheia de horrores. E dá muito trabalho às vezes. E seria muito legal poder contar com seu apoio através do seu like e da sua inscrição do canal. Não custa nada pra você, mas pra mim faz toda a diferença. Ah, só pra lembrar, os links de todos os produtos vão estar na descrição do vídeo. Então vamos começar. Abrindo essa lista temos a webcam HD C270 da Logitech. Com capacidade HD, como diz o nome, ela tem resolução de 720 pixels. Possui microfone com redução de ruídos, autocorreção de luz, clipe pra prender no monitor e tira fotos de até 3 pixels com apenas um clique. Hoje está com 15% de desconto, saindo por R$ 169. Ah, vale destacar, ela é líder em vendas da webcam da Amazon, com quase 5 estrelas e mais de 12 mil avaliações. Essa com certeza sabe ser popular. Todas as webcams desse vídeo estão com preço muito bom, mas essa daqui levou isso pra um outro patamar. A webcam 720p foco automático C200 da Rappel, a RA015, possui resolução de até 720 pixels, ou seja, ela é somente HD. É plug and play, não precisa de driver ou software, só precisa conectar a porta USB e começar a usar. Rotaciona 360 graus, tem encaixe pra monitor e para tripé e possui microfone integrado. Mas o melhor dela é que ela tá saindo por R$ 52. Seguindo a lista temos a USB-CAN 720p da Intelbras. Essa câmera que grava em HD, tem sensor CMOS pra melhorar a imagem eletronicamente, é plug and play e tem como diferenciar o espaço pra cartão SD pra armazenamento de imagens. Suporta protocolo UVC pra se adaptar a diversos sistemas operacionais. Atenua vibrações pra melhorar a qualidade dos vídeos e vem com dois microfones homodirecionais pra melhor captura do som. Essa quantidade de recursos a torna bem competitiva quando se junta com seu preço baixo, porque ela tá com 43% de desconto. Agora temos a webcam RASA FHD02 1080p da PCIS. Vem com sensor CMOS, espaço pra cartão de memória, é plug and play, compatível com Windows, Linux, Mac e até Android. Vem com cabo USB de 1,5m pra não ter risco de ficar tendo que esticar cabo. Tem microfone embutido e com visual clean, vai encaixar perfeitamente com o seu setup. Mais elegante que o design dessa câmera, é só o desconto de quase 30% que ela tá no momento desse vídeo. E pra terminar bem esse vídeo, nada melhor que uma câmera Full HD que custa menos de R$ 90. Isso mesmo, uma câmera 1080p que hoje está saindo a menos de R$ 90. É a webcam Full HD 1080p WC055 da Multilaser, com tripé e microfone com cancelamento de ruído. Como se tudo isso não fosse bastante, ela ainda tem espaço pra cartão SD e é plug and play. Então corre que essa oferta não vai ficar em cartaz por muito tempo. Gostaram dessas ofertas? Então deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque a maioria das ofertas não duram muito tempo e se der bobeira, pode perder descontos e produtos incríveis.